Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo, sejam bem-vindos aí para mais uma dica aqui do canal. Se você está com uma planta parada, estagnada, parou no tempo, não quer crescer, não quer florir, você está utilizando a do Buscário sem resultados? Pegue essa dica aqui, você vai precisar de um recipiente, assim, você vai acrescentar um litro de água. Agora a gente vai utilizar isso daqui, isso vai ser a nossa arma secreta, canela, isso mesmo, tá? Além de fazer florescer a sua planta, vai espantar lesmas, caramujos e pragas aí de todas as suas plantas, tá bom? E como que a gente vai utilizar? A gente vai pegar uma colher pequena assim, ó, isso daqui, e agora a gente vai colocar aqui na água, e agora a gente vai mexer muito bem para dissolver toda essa canela aqui da água. Já me diga aí de qual estado que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço especial e já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição, para você não perder nenhuma dica. E claro, já deixa aquele like marotão aí, tá certo? Para fortalecer este vídeo, tá bom? Então, ó, depois que você misturou, então agora de 30 em 30 dias você vai utilizar em todas aquelas plantas, principalmente aquelas que não querem florir, não querem crescer, estão paradas, estão estagnadas, tá certo? O resultado vai ser essa floração exuberante. Olha que coisa mais linda, tá? Então, se você gostou deste vídeo, já clica no botão embaixo para você fazer a sua inscrição e já deixe o seu like. Não esqueça, de 30 em 30 dias, isso aqui vai espantar lesmas, caramujos, e ainda vai fazer a floração rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Utilizando apenas a canela, você vai fazer florescer todas as suas plantas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!